Eu gosto assim que foi o cara que tava indo pro banco trabalhar, sacadão, maletinha, barco, mando figarro e eu tô do outro lado da rua. O cara tava um sonho, um povo jogando no meio da rua. Eu não tô, um povo. Já, terceiro quarto, figarro que eu vi. Aí eu catei, cheguei do lado dele e falei, aí irmão, na moral, nunca mais passa isso. Aí tipo, olhou na minha cara toda. Aí, nas minhas costas, eu pôo na cabeça dele. O merangue é o efeito O que for daquela forma retorna com a mesma intensidade e de modo perfeito, daquele mesmo jeito. Ação e reação, tipo João Bobo, tipo saco de bota. O famoso e laureado, bebê, vai e volta. Tipo, engravatado, larato e que rouba muito, mas não bebe sem escolta. Não é punição, não é castigo, meu amigo. Não é maldição, nem profecia, é minha tia, é só a lei. Desde os tempos em que os tempos não eram contados, já disse o rei dos reis. Preste atenção, analise, não é difícil. Vude, vai e volta. Ação, palavra, pensamento, atitude. Vude, vai e volta. Metafisicamente, subatomicamente falando. Vude, vai e volta. Tem responsa pra fazer, tem que ter. Tem responsa pra durar. Vude, vai e volta. Faça com os outros apenas aquilo que gostaria que fizessem contigo. Esse sábio mais do que batido, antigo, dito popular. Base de quase todas as religiões. Bastante difundido, porém pouco praticado. Em seguida, guarda em si um grande segredo. Uma constatação, agressão ao próprio irmão. É como dar um tiro no próprio pé ou no próprio umbigo. Eu digo, pois por ingressa que parível não há. Separação não há inimigo e sim. Ignorância aguda, falta de aprendizado e só. Pois somos literalmente parte do mesmo organismo. Como já disse o Cristo, a filosofia oriental tal. E a física quântica, esse o caminho pelo qual. O racional cartesiano e o espiritual finalmente se encontram. Preste atenção, analise. Não é difícil. Vude, vai e volta. Ação, palavra, pensamento, atitude. Vude, vai e volta. Metafisicamente, subatomicamente falando. Vude, vai e volta. Tem responsa pra fazer, tem que ter. Responsa pra curar. Vude, vai e volta. Preste atenção, analise. Não é difícil. Vude, vai e volta. Ação, palavra, pensamento, atitude. Vude, vai e volta. Metafisicamente, subatomicamente falando. Vude, vai e volta. Tem responsa pra fazer, tem que ter. Responsa pra durar. Vude, vai e volta. Vude, vai e volta. Ação, palavra, pensamento, atitude. Vude, vai e volta. Vude, vai e volta. Não de vida ao todo. Veja crescer a sua volta o caos. Vude, vai e volta. Negatividade, positividade. O seletor é você. Vude, vai e volta. Vude, vai e volta. E aí eu tava com um fã no jade nervoso. Aí eu vamo lá, revoltado, já fez policia. Tipo, pô, brincadeira, né? E aí eu tava, pra atravessar a rua, tinha uma senhora, ela fumando, e tal. Aí eu falei, essa senhora deve tacar um cigarro no chão, meu. Tudo bem, aí eu tô lá, mano. Aí eu falei, olha, tem um cara aí, um maluco aí, que tá dando guimbalho na cabeça das pessoas. Ficou pra cabana, que tá tacando guimbalho no chão. Aí ela veio no mercado e falou, nossa, que coisa Eu falei, para a senhora ver, né Aí a gente atravessou a rua junto, era um comando Eu só escoltando a senhora Quando ela chegou do outro lado, que ela ia entrar no motor E eu fiquei, tipo, já parado para atraventar Para seguir meu caminho, eu vi que ela ia entrar E ela já, quando ela fez o cheque Falei, senhora, o maluco, senhora O maluco Aí ela já veio e deu jeito de dar uma opa boa Eu já tenho um comando que eu falei Pô, joga na lixinha Ah não, porque vai queimar Não vou pedir para dar o cigarro não, bicho Apaga na testa, na calça, em qualquer lugar